Quer decorar toda a sua casa com muito bom gosto, estilo, qualidade e ainda pagar um preço justo por tudo isso? Tem que aproveitar a Catula Móveis. Olha, eles estão arrebentando nas ofertas. Presta atenção, esse conjunto de estofada aqui, dois e três lugares, 100% couro, verdade? 100% couro legítimo, três e dois lugares, a pronta entrega, três cores, assento e mola. Nós vamos fazer o seguinte, 3.790 reais no preço à vista ou 12 parcelas de 379 reais. Mas nós temos ainda mais cinco modelos a pronta entrega exposto na nossa loja. Que bom, então vem pra cá. E que tal comprar essa poltrona aqui que é muito bacana? De repente pra você dar de presente pro seu pai. Olha só que super conforto. Olha, essa daqui ela é reclinável, balanço, giratório. Olha que fácil. Pra você ter uma ideia, na faixa de 2.400 nós vamos fazer o seguinte, 1.850 reais no preço à vista, 12 parcelas de 185 reais. Ai, tá demais, eu adorei. Você também? Então corra pra cá, Manoel Ribas. 4.002 Santa Felicidade. Telefone? 3.335-4695. Catula Móveis especialmente pra você, vem.